Esse é o líder do censor, esse aqui é o chefe que tá matando o gado aí, do povo lá, né? Ele vai garantir os votos de dois mil e... de dois? Aê, aê, cortando pra render, isso aí! É muita mão, é muito dele, é muito dele, é muita manteiga, hein? Cê tá deu, é muito dele, é muito dele! É desigente, não, é gente! Só tem tudo que parinha, lá, botou ele! Bota de peixe! É Manu que cabe! Ah, meu filho... Esse aqui, é Manu, já caiu... Eu vou cortar o delineio, eu vou cortar o delineio aqui! Quer fazer assim, ó! Quem tem barinho, nunca vai! Eu acho massa! que ninguém escapa aqui meu amigo deixa eu pegar a minha barba aqui a fome que é zero beleza, pronto aqui ninguém escapa